Ter o tempo desse menino se formar como, não só de talento, não só a parte física, mas socialmente, emocionalmente. Porque daqui a pouco ele vai dar um patamar, ele vai ganhar um milhão de reais por mês. Será que emocionalmente esse menino tá preparado? O emocional pra mim é muito importante. É muito importante, cara. Então na formação, você não tem que formar com o menino. Não, você tem que ganhar do Corinthians, tem que ganhar do Palmeiras, não, você tem que melhorar a sua performance. Se a sua performance for melhorando a cada jogo, o coletivo vai aparecer. E aparecendo, você vai jogar num time profissional. Cara, essa mentalidade, eu acho que é a correta, mas é muito difícil se ter, né? É difícil. O cara quer ganhar de todo jeito, todo custo. E aí você foi pro São Paulo, você contando a sua história, você foi pro São Paulo, você destacou rápido, virou titular rápido, apareceu... Cara, acabei me destacando rápido. Eu, na verdade, a minha trajetória no São Paulo foi coletivamente boa, individualmente ruim. Porque todos os treinadores que chegavam no São Paulo, eu era titular. Só que era lateral direito, zagueiro, volante, meia. Só não joguei de goleiro e centroavante. Mas acho que o treinador falava assim, mano, o Edmilson vai, pelo menos, ele vai, tipo, sabe, tipo, ir até o final. Pô, vou pôr ele de lateral direito, porque ele vai até o final. Acho que é por conta do seu... Como que é o nome disso, mano? Resiliência. Também, mas ele ia usar outra palavra. Empenho. Isso. Empenho. O seu empenho... Pô, você tava muito esforçado, o cara falou, mano, vou pôr esse cara aqui ou vou pôr o Edmilson, que vai correr que nem um louco? Vou pôr o Edmilson. 95, você já tava no profissional. Foi no profissional. O seu tele Santana ainda era o técnico de São Paulo. Ele era diferente? Diferente. Eu acho que boa parte da rapaziada que passou pelo seu tele reclamava na época, mas hoje dá uma graça a Deus, porque ele ajudou muito. Mas reclamava por quê? É, porque ele era linha dura, né, irmão? Linha dura, cobrava muito, era exigente. E aí a gente sempre fala, né, quando alguém cobra muito de você é porque ele te quer o bem. O dia que ele parar de te cobrar é porque ele não... Largou mão. Largou mão. Desistiu, velho. Aí tem caso do Macedo, caso de vários jogadores que pegaram aí o tele e tava numa fase boa, não ouviram o que ele falou, acabou tendo uma trajetória mais curta do que poderia ter, né? Então, o seu tele foi peça fundamental na minha formação como homem e como atleta. Olha a diferença. É. Porque o tele era muito mais do que um técnico, ele era um educador, né? E ainda sendo técnico profissional. Ele se preocupava com vocês fora de campo também? Também. Ô menino, faz isso não, vamos pra cá. Eu lembro que quando eu estrei no São Paulo foi num jogo contra o Cruzeiro, lá no Mineirão. Eu entrei no lugar do Cerezo, Toninho Cerezo, né? Caralho. Então, pô, imagine, eu vi os jogos da seleção no Toninho Cerezo, aí vou substituir o cara, né? E aí, quando eu entro, tudo, fiz cinco minutos, tomamos um a zero. Falei, xixi, minha estreia já tô começando mal, né? Aí viramos o jogo 3 a 1, aí na época... Jogou bem? Eu joguei bem pra caramba. E aí, na época, eu morava no Morumbi e pegava a perua dos caras que cuidavam do campo no Morumbi, aqui na Barra Funda, e vinha de perua. Saía às 7h30 da manhã pra chegar às 9h pra treinar. E aí, chegou um dia lá e eu perguntei pro Zé, tipo, o alemão é pro Cerezo? Eu falei, pô, fala como que ele ia ir pra ver se ele consegue me deixar dormindo aqui no CT, né, velho? Toda hora, uma hora e meia, duas horas lá na perua, tá todo dia e tal, tal, assim. Aí passou um jogo, dois jogos, aí ele me chamou depois de um jogo, falou assim, quer vir morar aqui, quer? Falei, seu sotelê, eu quero, pelo amor de Deus. Me ajuda aí, mano. Me ajuda aí. Aí ele falou assim, você já tem carro já? Eu falei, ainda não, né? Não ganhei dinheiro, ainda vou comprar um carro, né? Você tem namorada? Você sai, gosta de fazer? Eu falei, não, eu sou tranquilo, sou de boa, tal, tal. Então, ó, tá vendo aquele fulano, ciclano, já comprou 10 carros, em cada 15 dias ele troca de carro. Ó, compra um carro e fica dois anos com o carro. Ele pegava no pé, em pequenos detalhes. Cara, olha os detalhes, entendeu? Mas é da hora, muito importante isso. Entendeu ou não? E naquela época, né, a gente também não tinha o tal de empresário que ajuda e às vezes atrapalha também. O cara que gestiona a sua carreira. Aí ele falou assim, poxa, você vai vir morar aqui, esse fulano, ciclano aqui, aqui tem hora pra chegar, hora pra sair. Aí quando você for morar, dormir fora daqui no final de semana, você tem que falar aonde você vai dormir e o telefone que eu vou ligar lá. Caralho! Aí eu falei assim, isso aí é brincadeira dele, né? Aí eu fui pra casa da minha tia lá em Taquera, estou lá no sabadão à noite lá na casa da minha tia e daqui a pouco eu vejo o telefone. Então, quem é? O Edmilson tá aí? Mano! Então, eu morei na Barra Funda. Então, ele também viveu o clube. Ele morava na Barra Funda, né? Então, aí a terceira coisa, né? Uma, compra o carro e fica dois anos. Comprei o Cadete, depois eu vendi ele pro França. Cadete era foda, hein? Cadetão, né? GSI, lembra? Você não é só é o Cadete, né? Não, o coronavírus já era velho. Cadete fez o sucesso do cacete, mano. E aí, a segunda é essa, né? De poder morar lá no CT. Eu fiquei morando dois anos e quase três anos eu fiquei morando lá na Barra Funda. E a terceira, aquilo. Chega antes no treino. E vai pro Paredão aprender passe. Tanto que quando eu vou pra França, pro Lyon, uma das principais qualidades que eu tinha era fazer uma mudança de jogo de 50, 40 metros. Uma transversal, um passe longo, né? E os caras lá na França ficaram apaixonados pelo meu estilo de jogo, de jogar tecnicamente, passe aprimorado. Coisas que eu aprendi dentro do São Paulo. Mas antes de ir pro Lyon, você ficou quanto tempo no São Paulo? Cinco anos e meio. Fiquei de 95. Então é uma barra... Cara, passei... Pra mim foi uma universidade. O São Paulo me formou como deve se formar um atleta pra sair e vencer. Você não tava forçando com pressa de ir pra fora a todo custo? Cara, me apareceu no meio aí 98, que eu não tava bem tecnicamente. Quando eu sou campeão em cima do Corinthians, na volta do Raí, eu quase não joguei. Mas eu não me sentia formado pra ir pra fora do país e triunfar, e vencer. Então eu saí com 23 anos pro Lyon com um chip de vencedor. Eu tava preparado pra todos os obstáculos que eu ia ter dentro da minha vida. Seja ela dentro de campo, de adaptação, seja ela fora de campo. Mas antes de ir pro Lyon, você já tava sendo convocado, não tava? Fui, fui convocado. A primeira convocação foi em 2000, né? Que era a carreira? Era o Leverkup. O Leverkup chegou em 90 e... Na verdade, chegou no finalzinho de 99, após a gente perder a semifinal do Campeonato Brasileiro com o Corinthians. Pô, que triste. Naquele limite que o jogo com o Raí errou os dois pênaltis, né? Não é que o Raí perdeu os dois pênaltis. O Dida defendeu. O Dida era embaçado. Eu não assisti esse jogo porque eu era novinho, eu tinha três anos só de idade. Mas eu vou ver depois o lanço. O Dida, mano, ele fica estático até o Raí bater na bola, mano. É bizarro. Ele catou os dois. Ele pegou os dois, mano. E tipo assim, cada um de um lado. O Raí deve ter ficado louco, mano. O Raí ficou bravo no segundo, deu um pisãozinho nele. Filha da puta. Dois, mano. Dois. E o Dida, pra ele, tipo, ele pegava um pênalti e ele estava tipo assim, ó. Isso aí. Esse aqui é o meu trabalho. Mano, ele nem ia esboçar a reação, né? É, foi sensacional. Os dois pênaltis do Dida. E aí, qual é a sensação de ser convocado a primeira vez, cara? Cara, é uma coisa inacreditável. Porque eu sempre digo pra rapaziada aí, eu falei, rapaziada, se vocês fizerem quatro meses bem feitos, vocês estão na seleção. Naquela época lá, eu fiquei cinco anos pra ser convocado pra seleção, né? Mas você já esperava, a galera comentava. A minha fase... A minha fase... É...